Companheiros e companheiras, novamente aqui para falar da medida provisória 905, o quanto ela é prejudicial para o movimento sindical e, consequentemente, para os trabalhadores e trabalhadoras. A medida provisória 905 e seu substitutivo são uma tragédia para o movimento sindical. Exclui o sindicato das negociações da PLR, dispensa o sindicato na homologação das rescisões, retira do sindicato o papel de fiscalizar situações de risco iminente, favorece a negociação individual, dispensando a presença do sindicato na proteção do trabalhador. A medida provisória e seu substitutivo, portanto, rasgam a proteção sindical assegurada pelo artigo 8º da Constituição. A organização sindical, a prerrogativa de defender os interesses e direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. Por isso, terça-feira, dia 10, 10 de março, no Senado Federal, na Sala de Constituição e Justiça, será votado o parecer do relator da medida provisória 905. Por isso, você, dirigente sindical, compareça. Vamos convencer os deputados e senadores o mal que essa medida provisória vai fazer, não só aos trabalhadores, mas ao país. Por isso, a luta faz a lei.